Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Eu estou iniciando mais um videozinho aqui para o nosso canal. O videozinho hoje eu vou estar fazendo aqui um almocinho. Eu dei uma saída, cheguei aqui a pouquinho, que eu fui tomar café, deixou cair café, mas eu acabei de trocar de outro, não estou trocar mais não. Eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do meu almoço. Aqui eu vou estar assando as asinhas, já vou colocar e frio para dar esquentada, e vou estar virando as asinhas aqui. Hoje eu passei um pouquinho de corante nelas. E aqui pessoal, eu vou estar, sempre eu tenho esses mistos aqui, de cenoura com vagem, eu vou estar colocando aqui, ao ponto de colocar na arroz ali, depois eu mostro para vocês. E como eu já falei em outros videos aí, eu começo o almoço, mas antes de começar o almoço, o que eu tenho mais preguiça de fazer, é fazer suco. Eu vou estar fazendo um suco de acerola aqui para nós. Eu já coloquei a nossa acerola aqui, e eu vou dar uma pausa, porque ele meio merece o barulho de linfetificador. E aqui pessoal, está o suquinho de acerola pronto, está pronto aqui, porém, eu gosto de estar colocando limão também no meio da acerola, para evitar, para aumentar, né, porque todos os dois é rica em vitamina C, e tem essas mudanças de tempo. Eu, às vezes, eu não posso comer limão não, mas, já é a segunda vez que eu faço suco de acerola, que eu põe limão, porque eu acabo tomando um copo. Aqui também, eu vou fazer um arroz colorido, porque sobrou um pouco de arroz de ontem, e não está para jogar nada fora. Aqui meu marido já picou a azeitona, aqui estão as tâmara, e também vou fazer uma gelatina, e aqui está a uva passa, se não me está colocando arroz. Eu acho que a única coisa que não tem, que eu vou até dar uma olhadinha ali, é milho verde. E aqui está a minha cenoura com a vagem cozinhando, e eu vou estar ligando o iFryer aqui, para passar a nossa água que já está aqui dentro. Eu vou terminar de espremer o limão ali. E aqui, pessoal, está o nosso suco de acerola, já pronto com sucesso. E aqui, eu vou estar fazendo uma gelatina. Minha vagem, aí, minha cenoura aqui, já está cozida, já está escorrendo, e vamos fazer o nosso arroz aqui. Aqui, pessoal, eu já fiz a minha gelatina. Olha aqui, eu fiz só uma, porque é só eu que, como eu como uma só por dia, aí eu não gosto de que fica duro, que fica velha. Aí eu, aliás, eu também gosto de experimentar, porque nem todas caem bem no meu estômago. Essa daqui é de morango, eu vou tentar ver se eu consigo comer dela. Agora, pessoal, eu estou aqui fazendo o nosso arrozinho. Eu fui lá, troquei de roupa, porque o calor estava demais da conta, e tirar a mancha, também do meu, do meu. Estou aqui. Aqui já está uma cebola picada, já tinha jogado o óleo em dentro, um pouco de óleo. Aqui eu vou estar jogando um pouquinho de tempero, portanto eu esqueci de colocar tempero aqui. Vou colocar na nossa base, vou colocar aqui a base e a cenoura, a base e a cenoura. Aqui eu vou estar colocando nas nossas pastas e infelizmente o milho verde não tem medo. Aqui eu vou misturar o primeiro arroz, se eu não como azeitona eu vou tirar o meu e depois eu misturo. Aqui está o arroz, esse arroz já sobra de ontem. Deixei aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. E aqui pessoal, já tirei meu arroz e vou estar colocando a azeitona aqui. Aqui também está colocando cheiro verde. É que o nosso arroz ficou bonito, ó. Agora eu vou estar fazendo uma farofia de ovo para comer com as asinhas. Aqui está a sozinha frita, assada, assada na ecrã. Ali também está o nosso feijão. Daqui a pouco eu mostro mais para vocês. Vocês ouvirem aqui, ó. Ouvinho de... Parecendo ouvinho de passarinho. Tão pequenininho. Fazendo a nossa farofa aqui de ovo. Eu nem posso comer esse filme, mas quando me dá vontade, hoje me deu vontade. Eu estava na rua e estava vindo com vontade de comer o farofinho de ovo. Mas é muito filhotinho. O bichinho é filhotinho, mas está excelente, ó. Tudo novinho. Vou colocar uma meia dúzia de uma vez para cá. Coloca meia dúzia para... Dá três. Mas, gente, eu morro direito de... Vou quebrar o ovo e tiver o ovo estragado. Eu penso na pessoa que tem nojo. Assim sou eu. Fazendo a nossa farofinha que depois eu mostro para vocês. E aqui, pessoal, eu estava mostrando para vocês o meu almocinho. Aqui, não terminei ainda não, mas... Só falta a... A asinha acabar de assar. Aqui está o meu feijão joelho. Aqui o feijão bonito e gostoso. Aqui está o nosso arroz. Arroz colorido. Muitos falam arroz agregue, né? Fala arroz colorido. Aqui está a nossa farofinha de ovo, ó. Que delícia. De filhote de ovo. Vocês virem que o ovo era pequenininho. Aqui está a nossa asinha. Por aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Nossa asinha. E ali... E aqui, ó. Está o nosso suco de acerola. E a gelatina que eu fiz. Aí, pessoal, nesse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês, é... Umas comprinhas que eu fiz na Shopee. Aí, vocês me aguardem. Que já está quase chegando. E aí, eu vou colocar nesse vídeo. Então, é isso aí. Eu não vou finalizar o vídeo agora. Vou finalizar a hora que eu mostro para vocês minhas comprinhas. E aqui, pessoal, eu falei que ia finalizar o vídeo e mostrar para vocês umas comprinhas da Shopee. Só que o vídeo ficou muito grande. Aí, eu vou estar gravando outro vídeo e mostrando para vocês. Então, tchau para todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Beijos.